Andei bastante Mais o sofrimento que passei Mas eu senti a falta deste amor Sofri tanto e a consciência me bateu Tudo enquanto aqui no meu corpo doeu E por isso por completo se é cheio de dor Pai, eu peguei contra o céu perante ti Meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho Aceita-me como dos empregados Pai, deixa eu ficar junto contigo Aceita eu entrar no teu abril Porque não quero viver no mundo jogado Pai, eu senti um grande desejo de voltar Sofrendo tanto naquele lugar Tão distante, sem o amparo seu Pai, muitas noites eu te via nos meus sonhos Olhando para o caminho Tão tristão Tão tristone E dizendo E dizendo Aonde está o filho meu Tão tristão 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 Comida para os portos que eu desejei comer Mas só em ti eu encontrei a solução Pai, eu peguei contra o céu perante de ti, meu pai Não sou digno de ser chamado teu filho Aceita-me como um dos empregados Pai, deixa eu ficar junto contigo Aceita eu entrar no teu abrigo Porque não quero viver no mundo jogado Pai, deixa eu ficar junto contigo Aceita eu entrar no teu abrigo Porque não quero viver no mundo jogado